Blocsys, calma aí, a historinha já vai começar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like pra poder ajudar a gente. Sim, Blocsys, se você não é inscrito ainda, se inscreve, se inscreve, aqui são dois a três vídeos por dia. E é de ver se organizar todos os dias. Blocsys, Cami, hein? 24 horas, no meu mundo cor-de-rosa. Meu Deus, mas que notas são essas? Meu Deus, é tudo vermelha. Como que a Cami tirou essas notas? Cami! Oi, mãe! Onde você tá, filha? Eu tô aqui, mãe! Aqui, onde, menina? No meu quarto! Meu Deus, filha, eu tô indo aí. Ô, filha! Oi, mãe! Filha, que notas... Tá comprando no computador, filha, sai no computador. Ai, tá bom! Filha, que notas vermelhas são essas, filha? Ai, notas vermelhas? Eu amo vermelho, posso ver? Você tá de brincadeira comigo, né, filha? Mãe! Filha, você tirou nota vermelha em tudo. Ó, tá de castigo por uma semana, hein? Mãe, mãe, não! Tá de castigo, eu não quero você saindo de casa por uma semana. Mãe, mas amanhã é sábado e ainda é meu aniversário. Ô, filha, você tá achando o quê? Que o mundo é do jeito que a gente quer? Que o mundo é cor de rosa? O mundo não é cor de rosa não, Cami! Bem que eu queria que fosse cor de rosa, né? Poderia fazer tudo que eu quisesse. Tá de castigo, o mundo não é cor de rosa. Vai dormir, filha, filha. Boa noite, filha! Ah, filha, tá bom! Ai, acordei! É meu aniversário! Ah, mas eu tô de castigo! Meu Deus! Como assim? A minha coberta tá cor de rosa? Meu tapete tá cor de rosa? O que aconteceu? Será que a mamãe se arrependeu? Meu Deus! Calma aí! Filha, você acordou, filha? Eu acordei, mãe! Cadê você? Toma café, filha! Meu Deus! Tô lavando a louça, filha! O tapete! Oi, mãe! Oi, filhinha! Mãe, pode fazer uma pergunta? Pode, filhinha! Foi você que pintou esses tapetes? Filha, imagina! Eles sempre foram dessa cor! Tá lindo, não tá? Cor de rosa, tudo! O mundo é cor de rosa, Cami! Tá bem bonito, mãe! Eu amei! O mundo é cor de rosa! Hoje é seu aniversário! O que você quer fazer, filha? Ah, não sei! Mas mãe, eu não tô de castigo? Castigo? Mas por que eu te colo a carinha de castigo, filha? Não, não, não! Nada, nada não! Esquece, esquece! Ah, tá bom! Filha, vamos comer alguma coisa! Vem pegar na geladeira uma comidinha, filha! Vamos, mãe! Vamos pegar uma comida! Nossa, que estranho! Eu não consigo pegar comida, filha! Nem eu! Ué? O que que tá acontecendo? Vamos no mercado, que a gente compra alguma comidinha por lá! Tá bom, vamos no mercado, mãe! Vem! Vamos, vamos, filha! Vamos aproveitar e ver como que... Ou então a gente pode também comer... A casa tá cor de rosa! Mãe, guarda a cor de rosa! Meu Deus! Meu Deus! Mas o que aconteceu? O que que tá acontecendo? O mundo é cor de rosa? Não sei, mãe! Agora eu vou pegar aqui um carro... Pra gente poder ir! Tá bom! Pega um carro, Cami! Vou pegar... Acho que vou pegar esse aqui, mãe! Nossa! Mas esse carro é ver... Vermelho... Ué? A minha memória... Eu tô me lembrando de alguma coisa... Vermelho! O que que a minha memória tá tentando me lembrar? Alguma coisa vermelha, Cami! Não, 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 mãe! Nada, não! O carro não é vermelho, não! Ele é rosa! Eu tenho que me lembrar de nada vermelho? Não, mãe! O carro é rosa! O carro é rosa! Relaxa, mãe! Rosa? Sim, o carro é rosa! Você não tá vendo, não? Não! Ah, é verdade! É rosa! Vamos! Ah, eu sabia que era coisa da sua ilusão! Ah, então... Então vamos, né? Ah, vamos, vamos! Eu quero ir lá pro mercado, né? Pra ver se a gente acha algo pra gente comer! Vamos ver! Eu não sei por que eu não tô conseguindo comer! Eu também não consegui, mãe! Meu Deus, que coisa mais estranha! Verdade! Aqui, pronto, chegamos! Desci! Tô aqui já no mercado! Não consigo pegar Doritos! Não consigo pegar sorvete! Meu Deus! Eu não consigo pegar pizza! Meu Deus, Cami! O que que tá acontecendo com a gente? O que que tá acontecendo? Não consigo pegar nada! Meu Deus! Ai, tudo bem, vai! A gente emagrece! É, verdade! Fazendo um regime passado, Cami! Ai, meu Deus, mãe! Quer comprar sua roupinha de aniversário? Ai, eu quero comprar minha roupinha de aniversário! Então vamos lá, vamos! Vamos comprar uma roupinha pra você! Eu quero uma roupa bem bonita, mãe! Ai, eu também! Vou me vestir pra sua festa, Cami! Por que você não veio no meu carro? Ai, verdade! Eu achava que a loja de roupa era aqui, não era? Sua roupa, mãe! Sua lerdinha! Tá, calma, calma, calma! Ai, peraí, calma! É lá do outro lado! Tá, partiu, partiu, partiu! Vai, vamos lá! Ai, eu quero uma roupa bem bonita, quero ficar bem estilosa, mãe! Pois é, tomara que tenha chegado roupas novas, né? Porque até a semana passada só tinha roupa antiga nessa loja! Verdade! Vamos provar a roupa! Partiu! Aê, vamos! Tá, eu vou provar a minha roupa! Tá bom, vou provar a minha roupa aqui também! Acho que vou colocar uma roupa... Ai, lilás! Não, vou colocar uma roupa azul, porque eu gosto de azul, tô usando usar, vou usar outra roupa azul! E você? Eu vou botar rosa! Tá bom! Ai, você e seu mundo cor de rosa! Ué, Cami! O que foi, mãe? Eu não tô conseguindo provar nada que não seja cor de rosa! Meu Deus, eu também! Meu Deus, então tá, né? Vamos de roupa cor de rosa! Vamos de rosa, então! O que eu posso botar de rosa? Olha, essa calça é bem bonita! Vamos ver! Ai, meu Deus, provei uma roupa aqui! Olha essa roupa que eu tô usando, Cami! Tô usando aquele youtuber que foi banido! Gostei! Ele foi banido? Gostei não, ele foi banido do Adopt Me, lembra? Aham! Ai, mãe, eu gostei dessa minha roupa aqui, o que você achou? Tá, agora eu vou pegar uma blusa, deixa eu botar uma blusa, deixa eu ver aqui, uma blusa rosinha! Nossa, eu tô tentando colocar um chapéu aqui, mas não tô conseguindo, não tá parecendo o chapéu pra mim! Sério? Não parece chapéu, será que eu só posso também ir por chapéu rosa? Ah, não sei! Ai, mas eu quero tanto um chapéu! Vou pôr um chapéu! Deixa eu ver... Ai! Tô linda! Ah! Mãe! Tô linda! É o único chapéu que coube, Cami, os outros chapéus é tudo colorido! Ai, vou botar um outro então, né? Tem que ser rosa o chapéu, deixa eu ver! Eu não tava conseguindo fazer nada de colorido, de... Ai, eu queria azul! Eu tô parecendo uma vaquinha de chifre rosa! Ai, mãe, você tá um pouquinho estranha! Deixa eu ver, mãe! Que chapéu que você vai pôr? Não sei, tem tanto chapéu! É, pois é, vai descendo, vê se tem mais rosa, vê se tem mais chapéu rosa! Deixa eu ver! Ai, tem chapéu rosa, Cami! Olha! Esse aqui! Tá bom, você tá indo pro Polo Norte, Cami? Ai, eu tô! Tô indo pro Polo Norte, né? Então dá! Então vamos! Vamos! Tá um calor desgastado lá fora, mas vamos! Ah, verdade! Tá um calor! As duas palhaças a cor de rosa de chapéu, vamos! O povo vai ficar olhando pra gente pensando... Ai! Ai, elas acham que todo no inverno tá mó calor! Corre! Meu Deus! E é onde a gente vai agora, Cami? Ai, mãe! Que tal agora? Hum... Que tal a gente pegar um sorvete? É, pois é, eu tô morrendo de fome, porque nada que eu peguei... Nada que eu tentei pegar, eu podia pegar! Porque só tinha comida que não era rosa! Verdade! Ai, tomara que o sorvete tenha! Tá bom, vamos no sorvete! É aqui do ladinho! É bem aqui, ó! É bem aqui, ó! Vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus! Vai! Chegamos! Desci, desci, desci! Vem, dame, vem! Vamos! Ai, não entre em lugar errado! Ah, meu Deus! É aqui, ó! É aqui, ó! É aqui! Eu entrei no salão de beleza! Ai, Cami! Ai, mãe! Só tem... Ai, esse sorvete não tem nem bolinha cor de rosa! Ai, mas eu queria tanto comer esse de chocolate! Ai, mas eu não tô conseguindo pegar! Você consegue pegar? Não, eu também não consigo! Ai, Cami! Esse negócio de muito cor de rosa que você inventou aí não é legal, viu, Cami? Ai, mãe! É! Oh, meu Deus! Tudo bem, filha! A gente não come, fica magra e fica bonita! Ai! Pensando nisso, Cami! Fala bonita! Vamos ficar bonita? Vamos pro salão? Ah, vamos! Vamos pro salário! Vamos, partiu! Ah, verdade! Tá bom! Vamos lá, mãe! Ai, aqui do lado! Ai, aqui do lado! É, eu tinha entrado errado, lembra? Ah, verdade! Você tinha entrado errado! Tá bom, então vamos lá, mãe! Ai, será que eu consigo pintar meu cabelo de azul? Pelo menos o meu cabelo tem que ser azul, né? Ah, mãe! Vou escolher a cor azul! E eu vou escolher a cor rosa! Ai, você e seu mundo cor de rosa! Hum, eu vou escolher a cor rosa! Ó, vou botar aqui a cor rosa! Botei! Aqui! Botei uma tinta azul, Cami! Ai, azul, mãe! Ai, porque pelo menos o meu cabelinho tem que ficar azul, né? Ai, eu vou botar uma tinta rosa, com certeza! Ai, terminou aqui! Deixa eu ver como que eu fiquei! Tá cor rosa! Ai, eu devo ter ficado linda de cabelinho azul! Ai, que... Ah! Eu tô cor de rosa, Cami! Mãe, como assim? Seu cabelo tá cor de rosa! Onde você escolhe isso? Mas eu escolhi azul! Mãe, não tô entendendo o que que tá acontecendo nisso! Ai, esse dia que só pode escolher rosa em tudo! Eu tô com fome, Cami! Tá bom, calma! Vamos fazer nossas unhas? Vamos! Ai, queria tanto comer, mas vamos fazer nossas unhas aqui, né? Pelo menos isso! Eu já tô vendo que a minha unha não vai ficar azul! Vou pintar de azul! Eu vou pintar de rosa! Tá bom! Ai, pintei! Ah, que treco! Ficou... Ficou rosa! Meu Deus, mãe! Meu Deus! Tô parecendo a Penélope palhaça! Ai, a gente agora virou a cor rosa! Você tá parecendo uma palhacinha, Cami! Você tá muito, muito feia, viu? Ah, não! Nem vem! Olha a sua blusa! Ai, esse mundo cor de rosa é o O, Cami! Ai, não tô gostando não, mãe! O que nós vamos fazer agora, Cami? Não sei! Vamos tentar! Ah, procura de algo! Tu, será que eu consigo entrar na piscina? Vamos ver se a piscina a gente consegue entrar! Ah, meu Deus do céu! Será que a gente consegue entrar na piscina? Tô aqui! Ai, peraí! Sentei! Vai, vamos ver! Não consigo! Não consigo! Tem uma barreira invisível! Meu Deus! Não dá pra ir pra ir nessa piscina! Ai, eu queria tanto uma piscina cor de rosa! Ai, ela tá chamando a gente! Tá chamando não! Tá mandando a gente ir embora, no caso, né? Verdade! Vou chorar! Tem mais algum lugar que a gente possa achar coisa cor de rosa? Ahn... Cami do céu! O quê? Não pode faltar gasolina! Porque se faltar gasolina, não tem gasolina cor de rosa! Verdade! Ai, meu Deus do céu! Não existe gasolina cor de rosa, mãe! Ai, meu Deus! O pior é que eu não enchi o tanque ontem, hein, Cami? Oh, meu Deus! Será que a gente consegue jogar joguinho aqui? Hum... Ah, é aqui o salão de beleza! Onde que é o joguinho mesmo, Cami? Ah, o joguinho é aqui, ó! O joguinho é aqui! Será que tem aqui algum joguinho rosa? Oh, meu Deus! Não tem nenhum joguinho rosa, mãe! E lá em cima? Tem? O que que tem lá em cima? Lá em cima não tem joguinho rosa? Não, aqui é a hora de festa! Oh, meu Deus! É o seu aniversário! Mas seu aniversário não é... Ele é rosa, ó! Não tem nada rosa! É, meu aniversário tem que ser rosa! Eu quero rosa! Hoje não é seu aniversário, Cami! Ah, meu Deus, mãe! Que dia difícil esse dia! Pelo amor de Deus! Quem inventou o dia de rosa? Pois é! Pelo amor de Deus! Um dia de rosa! Ai, antes eu tava gostando, mas agora eu tô até com fome! Ah, você e eu! Tô morrendo de fome! Pois é, nós duas! Ah, eu sei! O quê? Vamos na cafeteria! Vem, Cami! Vamos, vamos! Vai na cafeteria, é verdade! Vai lá, a gente consiga comer alguma coisa! Ah, verdade! Vamos tentar, vamos tentar, né? Vamos no Brooks Dinner! Vai que, né, mãe? Vamos, vai! Nossa, vai todo mundo ficar olhando pra gente, mas a gente finge que não tá acontecendo nada! Meu Deus do céu! Moço, eu não sou uma paracinha que é de rosa e chifre! Ai, meu Deus! Vamos ver o que que tem de comida no cardápio! Vamos ver o que que tem de comida aqui no cardápio! Vamos ver! Deixa eu ver! Cami, tem uma carne aqui que é quase cor-de-rosa! A gente pode comer essa carne pra não passar fome, o que que você acha? É, mãe, mas eu acho que ela não é cor-de-rosa total! Deixa eu ver, vou pôr aqui, você me fala se ela é cor-de-rosa! A gente vai descobrir, né? Se a gente conseguir comer, é porque ela é cor-de-rosa! Bota, é, ó, vai! Come aí! Vê se dá pra comer! Não dá! Mentira! Não dá! Ah, meu Deus! Não dá, não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá! Ai, meu Deus! Aquela música do TikTok! Cami, não dá, Cami! Vamos ficar com fome! Vamos ficar com fome, meu Deus do céu! Esse dia a cor-de-rosa tá sendo muito... Ai, esfomeado, viu? Esfomeado e difícil, né? Ai, o que mais a gente pode fazer aqui? Alguma coisa pra passar essa fome, pra gente não ter que pensar em fome! Ai, gente, quer ficar rosa, rosa, por favor, rosa, algo rosa! Ai, eu tô com dor de barriga, acho que eu vou ter que ir no médico! Vamos comigo no médico, vamos, Cami, vem! No médico, mãe! No hospital! Tá com dor de barriga? Sim! Ai! Mas como você tá com dor de barriga, sendo que você nem comeu? Pode ser isso, né? É fome! É! Não sei! Meu Deus, mãe! Ai, é por isso a minha cara feia! Cara feia é fome, Cami! Olha a minha cara feia! Mãe! Cara feia é fome, não é? Acho que é isso, Cami! Acho que sim, né? Vem, vem aqui, vamos lá ver! Tá bom, vamos! Ai, você me espera aqui, vou falar com o médico, tá, Cami? Já volto! Tá bom, eu te espero aqui, mãe! Ai, que vergonha! Todo mundo não ia olhando aqui, parece que eu tô morrendo de frio! Falei pro médico, não tem remédio pra mim, Cami! Ô, meu Deus! Ele falou que cara feia é fome e que não tem remédio de cor de rosa hoje, Cami! Ô, meu Deus, mãe! Ai, meu Deus, eu sempre fui tão linda de azul, agora esse mundo de cor de rosa que não tem comida, não tem nada, tem remédio! Vou morrer! Vou morrer! Não! Tô morrendo! Oi, Cami! Tô passando mal, Cami! Como assim você tá passando mal, mãe? Ai, Cami, eu tô passando mal, Cami! Mãe! Eu tô passando mal, Cami! Mãe, eu também tô passando mal! Ai, eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Ah! Mãe, a gente tá morta? Ai, filha, não sei, tô passando mal, mas se tu tá falando e eu tô falando, a gente não tá morta não, filha! Ai, meu Deus, duas lerdas caindo aqui achando que tão mortas! Ai, filha, vamos, levanta aí, faz um esforço e levanta, filha! Pronto, agora eu tô feliz porque o dia tá acabando! Ai, meu Deus, esse mundo cor-de-rosa tá muito difícil mesmo! Vamos pegar o carro? Ai, vamos pegar o carro! Vamos pegar uma motinha? Uma motinha? Eu vou pegar uma motinha! Ai, uma motinha! É, deixa eu pegar uma moto... Pega uma moto, hein! Tem que ser uma moto bem legal, mãe! Tem que ser uma moto bem legal! Ah, meu Deus do céu, só tinha moto rosa! Não aguento mais esse... Ai, eu caí da moto! Calma, 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 não fica rindo! Não sabe nem dirigir uma moto, mãe! Ô, Cami, eu já tô esquecendo da nossa casa, onde que é a nossa casa? Mãe, você tá indo pro lugar errado, mãe! Cami, os cavalos desapareceram! Meu Deus! Não tem cavalo no estado, sabe por quê? Por quê? Porque cavalo não é rosa! Eles desapareceram, né? Meu Deus! O mistério dos cavalos desaparecidos de Brookhaven! Meu Deus! Vamos procurar a nossa casa, Cami! Onde que é a nossa casa? É aqui? Gossimila! Oi! Ô, mãe, a minha casa é pra lá! Ai, eu não sei! Ah, ó, sobe aí! Ah, achei a casa! Aê, boa! Graças a Deus, tá ficando noite! Tava até um pouquinho perto, né, mãe? Mas você pular da moto ali... Vamos, Cami, vamos entrar em casa! Vamos nessa casa com a minha rosa! Tudo rosa! Tudo rosa! Ai, meu sonho! Vou tomar um banho! Vou dormir pra ver se esse dia passa logo! Ai, eu também! Quero só tomar um banho, mãe! Tá, vamos tomar... Cadê o banheiro? Esqueci onde é o banheiro! Mãe, você não conhece a sua própria casa! Vem aqui, ó! Acabei de... Essa casa acabou de se transformar aqui, Cami! Cadê? Ai, eu tô tomando um banho aqui primeiro! Aguarde! Vou tomar banho com você, Cami! Ai, pelo menos a água não é rosa! É, e daí até lava a nossa roupa, né? Talvez lava a gente, né? A gente vai usar a rosa! Pois é! Ai, tá bom! Vai! Vou dormir agora! Ai, eu também vou dormir! Espero que esse dia passe, mãe! Tá, Cami! Boa noite! Viu, filha? Boa noite! A minha barriga tá roncando, Cami! Ai, meu Deus, mãe! Ai, eu vou dormir aqui junto com você! Pelo menos a gente passa fome junta! Verdade! Boa noite, filha! Boa noite, mãe! Meu Deus! Eu dormi aqui? Óbvio que você dormiu aqui, mãe! Ué, não me lembrava! Filha, vai estudar que você tá de ficar chique! Tá lembrada, né? Tá bom, mãe! Claro, eu vou estudar sim! Mãe, é você? Ué, tá ficando doida, menina! Claro que sou eu! Ai! Vai estudar, filha! É, tá bom, mãe! Não é pra ficar comprando coisa no computador, hein! Por favor! Vai estudar! Tá bom! É verdade, né? Então vai estudar, filha! Tá bom, tá bom, mãe! Nossa, eu acho que foi tudo um sonho! Ainda bem! Nada em excesso é legal, né? Nossa, me bateu uma fome! Ô, mãe! Oi, filha! Tô tomando café, filha! Eu tô com fome, mãe! Tô com muita fome! Eu me acordei com uma fome hoje também! Não sei por quê! Ai, mãe! Tô comendo pizza! Meu Deus! Uma maçã! Uma maçã vermelha! Oi? Você querendo comer comida saudável? Meu Deus! Uma maçã! Ai, mãe! É que no meu sonho eu só tive um sonho um pouco rosa e eu descobri que eu gosto de maçã! Nossa, filha! Você teve um sonho cor de rosa? Sim! Então deve ter sido ótimo, né? É... Um pouco, né, mãe? Não tanto! Mãe, eu descobri que tudo em excesso é ruim! Nossa, filha! Que bom que você descobriu isso! Então a partir de agora, nota vermelha vai ser só uma, tá bom? O quê, moleca? Falta aqui, moleca! Falta aqui! Falta aqui, moleca! Não! Tchau! Tchau!